Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus! Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. E eu quero agradecer a todos que fizeram a sua inscrição aqui no canal, no YouTube, que fazem parte dessa família linda. Se porventura você está assistindo pela primeira vez, está visitando o nosso canal pela primeira vez, então já faz a tua inscrição e seja abençoado pela palavra de Deus que aqui é proclamada. Amém? Eu quero aproveitar este momento para trazer uma palavra da parte de Deus pro teu coração. Que às vezes olha pra tua história e imagina que o milagre não vai acontecer, que o Senhor não vai agir, porque precisa de um grande trabalhar. Você olha pra tudo aquilo que Deus já te falou até aqui e você diz, Senhor, a promessa é muito boa, é tudo o que eu quero, mas a minha história me diz que ela nunca vai chegar. A minha história me diz que eu nunca viverei este milagre, porque muita coisa precisa mudar na minha vida para que esta promessa aconteça. E o teu Deus, Ele manda te dizer por que você está preocupado com aquilo que quem vai fazer é Ele. Por que você está tentando entender como é que o teu milagre vai acontecer se quem opera o milagre é Ele. Por que você está tão aflito com a tua história se tem uma palavra profética lançada sobre a tua vida. Aquieta-te porque Deus, Ele trabalha no derrepente. A Bíblia nos diz que um certo dia, um centurião chegou até a presença de Jesus, rogou pelo seu servo que estava em casa e ele ainda disse, Deus, eu não quero que tu entre lá, porque eu não sou digno, Jesus, de que tu venha pra debaixo do meu teto. O que eu quero é que tu lance uma palavra e eu tenho certeza que onde o meu servo estiver agora ele será assarado. A Bíblia diz que o Senhor lançou a palavra e no mesmo instante aquele homem foi curado onde ele estava. Sabe o que eu imagino? Eu imagino as pessoas que estavam cuidando dele, vendo ele à beira da morte, vendo ele moribundo, vendo ele enfermo e de repente, quando piscou o olho e olhou novamente, viu aquele homem completamente restaurado. Viu aquele homem são, viu aquele homem sarado, curado pra glória de Deus. Vai ter muita gente olhando pra tua história e não entendendo porque Deus vai fazer dessa maneira. Vai sendo de repente, vai sendo piscar de olhos, por mais impossível que pareça. O teu Deus manda te dizer, não te preocupa não, porque não é a tua mão que vai fazer milagre, é a dele. Não te preocupa não, porque se você fosse fazer, realmente teria um grande trabalhar. Realmente seria algo muito complicado. Mas quem vai fazer é o Todo-Poderoso. Então basta uma palavra dele, pra que todo o mal caia por terra, pra que o casamento seja restaurado, pra que a família seja restituída, pra que a tua vida receba uma mudança extraordinária. Deus manda te falar. Ele trabalha contigo no derrepente. Tudo parece que vai descer pra sepultura, mas ele chega e muda o percurso da história. Tudo parece que vai pro fracasso, vai pra derrota, mas ele chega e te dá vitória. Tudo parece que vai dar errado, mas Deus vai te surpreender com o derrepente dele na tua vida. Então alegra o teu coração e já começa a cantar o hino da vitória. O derrepente de Deus vai chegar aí dentro. O derrepente de Deus vai chegar na tua caminhada. O derrepente de Deus vai alcançar a tua família. E vai ser um piscar de olhos, vai ter gente surpreendida, perguntando o que é que aconteceu. E você vai olhar e vai dizer, o meu Deus lançou apenas uma palavra sobre a minha vida e de repente tudo mudou. Porque ele não precisa fazer grandes coisas pra que o milagre aconteça. Basta uma palavra, basta uma ação, basta ele querer, basta um gesto, porque eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. O teu milagre vai ser difícil de explicar, porque vai ser de repente. Vai ser um piscar de olhos, vai ser de uma maneira sobrenatural, vai deixar muita gente confundida, mas com certeza vai glorificar o nome de Jesus na tua vida. Então aquieta o teu coração. As circunstâncias, elas não te dizem muita coisa. O que diz muita coisa na tua vida é a palavra profética que Deus lança sobre a tua história. Ela sim, se ela diz que vai acontecer, não importa o que você está vivendo, não importa o que está acontecendo, não importa o que você está passando. Vai acontecer, porque Deus é fiel. Guarda esta palavra no teu coração, que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? O Senhor te abençoe poderoso. O Senhor te abençoe poderoso. Obrigado.